Fala galera, tudo bem? Maxine Gimes e sempre a vocês, mais uma que se indica com o Spymaster Pro. E o Spymaster Pro é um software que serve tanto para o Android quanto para o iPhone, você pode usar a mesma versão, ele funciona nos dois, e ele serve para controle parental ou para monitoramento de smartphone. Por cidadão, ele tem um guia detalhado de como instalar no smartphone, se você escolher Android, a gente mostra um guia, se você escolher iPhone, a gente mostra outro guia também, tem na plataforma que você quiser, ele vai te mostrar tudo o que está acontecendo no smartphone da pessoa que você quer monitorar, e principalmente para controle parental, isso é muito recomendado, mesmo porque você tem controle do smartphone do seu filho, por exemplo, e pode filtrar sites que ele está vendo, ou ver conversas também, às vezes conversas com estranhos ou coisa que ele não devia ver, você vai saber na hora que está acontecendo, em tempo real, direto pelo seu PC. Lembrando que uma pergunta muito frequente de software de monitoramento é como faz para instalar, por isso que eu falei do guia aí para vocês, e no site deles, lá embaixo tem guia detalhado do Android e do iPhone, basta você instalar no smartphone da pessoa, ele te dá um link, você baixa no smartphone da pessoa que você quer monitorar, e depois que você instalou, já some, não fica nada aparecendo, some o download e o aplicativo, mas ele está rodando no fundo do smartphone da pessoa que você quer monitorar, e tudo já está aparecendo no seu computador. O Windows você vê pelo próprio site deles, basta entrar na sua conta e já está monitorando. Saindo da minha tela então, vou mostrar o site que está aí na descrição para vocês, essa é a página inicial, Spy Master Pro, esse daqui é o do Android, você pode monitorar sem routing, como eu disse, é só instalar, fácil, e ele tem todas essas funções, que são muitas mesmo, ele consegue rastrear o telefone, SMS, ligações, WhatsApp, Facebook, Instagram, instalação de aplicativos, GPS e multimídia, no caso inclui fotos, vídeos, web browser, tudo que está digitando e pesquisando na internet, e-mail, até Hangout, Viber e outros aplicativos também, como o Telegram. Monitoramento remoto, a distância, como eu disse, e em tempo real você vê direto pelo seu PC, fácil de instalar, um aplicativo só que você baixa no smartphone da pessoa, não precisa ter Joy Break, se for no iPhone também, e ele é compatível com os iPhones mais modernos, no caso, e o Android também. Tá aqui como funciona, são três passos extremamente simples, basta você comprar a versão que você deseja, instalou o software no smartphone que você quer monitorar da pessoa, e já está monitorando, como eu disse, o aplicativo fica totalmente oculto depois disso. Tá aqui falando que o aplicativo ficou oculto, 100% confiável, e eles têm um suporte também, que vocês podem falar com eles, eles ficam online aí 24 horas, 7 dias por semana, para ajudar vocês. Na outra aba que eu vou mostrar para vocês, já é a denunciação do software, depois de instalado, no caso, tudo o que acontece, ele mostra no seu PC, e você tem uma dashboard dedicada para isso. Ele mostra todas as ligações e quanto tempo elas duraram também, se você clicar em Phonebook, você tem a lista de contatos aqui, mensagens do WhatsApp, dá para vocês verem por contato, se você vê a mensagem aqui embaixo, ou se tiver fotos, ele vai carregar também, Facebook, Snapchat, Instagram, fica aqui logo abaixo também, Tinder, Telegram, como eu disse, separado todos por aplicativos, ligações, e SMS, fica todas as mensagens aqui também, o horário que foi enviado, tudo para vocês. A dashboard é a mesma, tanto para a versão de Android, quanto do iPhone, basta você selecionar o celular que você instalou, no caso, ele vai reconhecer automaticamente, assim que você logar na sua conta. E agora eu vou mostrar a instalação para vocês, como eu disse, é extremamente simples, e está aqui no guia também, que eu deixei aberto na outra aba. Esse é o guia de instalação, você encontra na própria página deles, Spymaster para o Installation Guide para o Android, como eu disse, sem root, sem drive break também, são poucos passos, basta entrar na sua conta, ele já vai te dar o aplicativo para baixar, isso você baixa no smartphone alvo, no caso, que você quer monitorar. Instalou, ele já vai pedir permissões, no caso, de controle parental, você tem que dar permissão para ele ficar executando em segundo plano. Assim que você deu todas as permissões, ele já ficou oculto, e você já logou na sua conta. E o registro, no caso, que ele te manda por e-mail para você baixar, e depois, você já está monitorando aqui pelo site. A primeira instalação demora algumas horas para ele inserir todos os dados, por causa que ele vai coletar todos os dados da pessoa, no caso, o que tem já no smartphone, então demora para sincronizar com o dashboard, mas depois que sincronizou, tudo fica em tempo real para você acompanhar. Mas, enfim, galera, esse foi o Max Indica com o Spymaster Pro, é muito útil mesmo, e com certeza vai ajudar muito vocês. Guia detalhado, tentei explicar o máximo possível aqui para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, falem com o suporte também, que eles ajudam vocês na hora da instalação. Mas, enfim, galera, se você curtiu, deixe um like e se inscreva no canal agora para acompanhar os próximos vídeos, comente o que você achou, o que vocês querem ver nos próximos que eu tenho aqui para vocês, e siga nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. É isso aí, galera, até a próxima!